Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Mais uma tarde que nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais. Eu espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam felizes e que logo, logo nós possamos estar juntos. Sei que é um momento muito difícil para todos nós, não é só para vocês, para os pais de vocês, para toda a sociedade, todo mundo que está sofrendo com tudo isso, que a gente sabe que não é só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Mas nós temos muita fé que logo, logo isso será resolvido. Então hoje nós vamos iniciar fazendo a correção do exercício da aula passada. Então abra aí o seu livro, deixa eu procurar aqui a página, página 212. Então abra aí o seu livro. Lembrando gente, não esqueçam, eu assim, eu fico feliz que muitos, muitos estão de parabéns, estão entregando as tarefas tudo direitinho no dia certo. Mas eu quero que vocês não esqueçam que o nosso compromisso é entregar a tarefa antes da próxima aula. Ah, professora, se eu entregar depois a senhora recebe? Recebo, eu vou receber. Só que você não vai ficar com a mesma nota, porque seria injusto. Você tem uma semana todinha para fazer. Se não souber fazer, vai me procurar, eu vou ajudá-lo. Então agora eu vou fazer só a correção, porque não tem como ficar fazendo a correção pelo WhatsApp. Então assim fica melhor. Então vamos lá, vocês vão só conferir se está correto. A primeira questão, ele tem uma ilustração e ele pede para você, observando essa ilustração, calcular a aceleração média do automóvel no trecho S1 até S2. Então vamos lá, calcular. Primeira, 200, página, 212, primeira questão, letra A. Ora, primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a fórmula. Qual é a fórmula da aceleração média? Delta V sobre delta T. Vamos olhar e ver entre o trecho S1 e S2, qual vai ser o meu delta V e o meu delta T. O delta V é a velocidade final menos a velocidade inicial. Nesse caso, a velocidade final é a velocidade que está no S2 menos a velocidade inicial que está no S1. Então vamos lá. Qual é a velocidade que está no velocímetro do S2? 120. 120 menos a velocidade que está no S1? Zero. Qual é o tempo que está no S2? 1. Qual é o tempo que está no S1? Pode olhar aí da figura. Zero. 120 menos 0 é 120. 1 menos 0 é 1. Resultado? 120, deixa eu ver a unidade que ela usa aí, é quilômetro. quilômetro por hora ao quadrado. Lembrem que sempre é ao quadrado. Se for quilômetro por hora ao quadrado, se for metro, metro por segundo ao quadrado. Ok? Letra B. O que é que diz na letra B? Qual é a desaceleração médio do automóvel no trecho? S2 e S3. De novo a fórmula. Delta V sobre delta T. Qual é a velocidade? Agora já é S3. Do S2 ao S3. Então o S3 vai ser a minha velocidade final. Qual é a velocidade aí no S3? 70. Tá? Entre o 60 e o 80 é 70. Qual é a velocidade no S2? 120. Qual é o tempo no S3? 2. No S1, 2. 1. 70 menos 120 vai ser 50. 2 menos 1. 1. 1. 50 quilômetro por hora ao quadrado. Negativo. significando que houve uma desaceleração. Ok? Letra C. No trecho S1 até S2, que tipo de movimento ocorreu? Letra C. Movimento retilíneo uniforme. No primeiro aconteceu o quê? Uma aceleração. Então o movimento retilíneo uniforme. Acelerado. Por quê? Ele pede para você justificar. Porque aumentou a velocidade. Mas na letra D, ele pergunta o seguinte. Como foi o tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme. Agora na letra B, já o que foi que aconteceu, gente? Retardado. Retardado. Porque ele voltou. Movimento retilíneo uniforme. Retardado. Aí ele pede para justificar. Por que o movimento foi retardado? Porque a velocidade diminuiu a velocidade. Então, é movimento retilíneo uniforme acelerado quando aumenta a velocidade. Acelerou, aumentou. Movimento retilíneo uniforme é tardado quando diminui a velocidade. Ele parou um pouco. Ele diminuiu um pouco. Ok? Então, olhem direitinho. Vejam aí se está correto de acordo com o que vocês colocaram. Agora, deixa eu ver a segunda questão. Em qual intervalo de tempo o movimento desenvolvido pelo veículo foi retilíneo uniforme? Vamos lá. Letra A. Movimento retilíneo uniforme é que não houve variação de velocidade. Olhando para esse gráfico, quando foi que não houve variação de velocidade? Coloquem aí. Do trecho do tempo 15 ao tempo 40. Não houve mudança. A velocidade permaneceu 15 metros por segundo. Então, o trecho é esse. Certo? O intervalo é esse. Letra B. Calcule a aceleração do veículo nos intervalos em que ele desenvolve o movimento retilíneo uniforme variado. Você vai usar a mesma fórmula. Qual é o momento que ele desenvolve esse movimento retilíneo uniforme variado? No trecho de 0 a 15 e no trecho de 40 a 60. Aí, é só você fazer a variação. Na letra A, você vai colocar 15 dividido por 15, que é igual a 1 metro por segundo. E na letra B... É porque ele pede duas questões aqui na letra B. Olha, deleta bem? Deleta. Vamos lá. Na letra B, ele pede para você calcular a aceleração do veículo nos intervalos em que ele desenvolve o movimento retilíneo uniforme variado. Quando é que acontece isso? Bem, o movimento retilíneo uniforme variado é quando a velocidade varia. A velocidade vai variar do trecho 0 a 15 e do trecho 40 a 60. Então, você vai calcular a aceleração nesses dois momentos. Então, no primeiro momento, de 10 a 15, você vai dividir 15 por 15, que vai dar 1 metro por segundo. Professora, que 15 é esse? Olha para o gráfico. Você vai pegar 15, que é o tempo que está na linha horizontal. Você vai pegar 15 por quê? Tempo final menos tempo inicial. Então, 15 menos 0. E vai pegar também a velocidade que está na vertical, que no caso também é 15. Então, 15 menos 0. Então, tanto a velocidade como o tempo é 15. 15 dividido por 15 é igual a 1 metro por segundo. No trecho de 40 a 60, você vai pegar a velocidade final, que no caso é 20, menos 15, que é a velocidade inicial, sobre 60, que é o tempo final, menos 40, que é o tempo inicial. Então, o seu cálculo vai ser 5 dividido por 20, que é igual a 0,25 metros por segundo ao quadrado. Certo? Na letra C, pede para determinar a aceleração média do veículo no intervalo de tempo mostrado no gráfico. Bem, professora, o que é que eu vou fazer? Vou olhar o gráfico todo. Qual é, nesse gráfico, qual é o meu tempo completo? É de 0, o tempo completo é 60, porque vai de 0 a 60 segundos. E qual é a velocidade? Vai de 0 a 20. Então, a aceleração... Vou apagar aqui para fazer para vocês a letra C. Segunda, questão, letra C. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Aí, ele quer de todo o gráfico, aí você vai colocar. A aceleração média é igual. O ΔV vai ser a velocidade total desse gráfico, que vai ser 20, menos a inicial, que vai ser 0. O tempo final aqui é 60, menos o tempo inicial, que é 0. 20 sobre 60. Quanto é 2 dividido por 3? Se você for calcular, vai dar 0,33 metros por segundo ao quadrado. Então, essa será a resposta. Vamos lá. E na página 213, só para você completar. Rapidinho. No primeiro quadradinho aqui, você vai colocar repouso. Se o corpo não muda de posição em relação ao referencial, dizemos que ele está em repouso. Se o corpo muda de posição em relação ao referencial, dizemos que ele está em movimento. A razão entre o deslocamento e o tempo nos dá a velocidade do corpo. A variação de velocidade, que ocorre em certo intervalo de tempo, é chamada de aceleração. E o movimento retilíneo, que ocorre com a velocidade constante, é chamado de movimento uniforme. E o que ocorre com a aceleração constante, é chamado de movimento uniforme variado. Aí, o outro quadradinho diz o seguinte, precisamos de um referencial para definir se o corpo está em movimento ou em repouso. Ok? Aqui, nós encerramos o nosso exercício. E eu quero lembrar vocês, gente, do desafio que eu coloquei sobre o meio ambiente. De vocês construírem ou cartaz, ou um informativo, ou uma poesia, alguma coisa relacionada ao meio ambiente. E mandar para mim com o nome de vocês, que eu vou fazer um vídeo mostrando o que vocês, alunos do COEF, fizeram em comemoração ao meio ambiente. Estou aguardando até a próxima semana esse trabalho. Bem, agora nós vamos estudar sobre os vegetais. Nós vamos passar, meninos, para o capítulo 6, tá certo? Vamos pular o capítulo 5, depois a gente vai falar sobre o capítulo 5. Mas eu quero agora falar sobre os vegetais no capítulo 6. Procurem aí o capítulo 6. Que é uma continuação do que nós já vimos nas aulas passadas. Lembra que eu falei sobre os vegetais? Lembra que eu falei das características dos vegetais? Da função dos vegetais? Da fotossíntese, da respiração, da transpiração? Então, esse assunto é uma continuação daquele. Capítulo 6. Olha. Classificação dos vegetais. Agora nós vamos ver os tipos de vegetais, como eles são classificados. Essa, esse, essa ilustração que eu coloquei aqui, essa divisão, está no livro de vocês, na página 241. 241 está no livro, se você quiser acompanhar pelo livro, pode acompanhar. Mas vamos ver lá. As plantas, todas as plantas, elas vão ser classificadas em dois tipos de plantas. As plantas sem vasos condutores e as plantas com vasos condutores. Vocês lembram o que são os vasos condutores? Chilema e floema. Lembra que eu falei? Os vasos que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, dentre todas as plantas que existem, elas vão ser divididas em plantas com vasos condutores, plantas sem vasos condutores. Bem, quais são as que não têm vasos condutores? São as briófitas. Que a mais conhecida, que a gente sempre fala, são os musgos. Elas são plantas pequenas e elas não têm vasos condutores. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. As plantas com vasos condutores. Essas plantas, elas vão ser também divididas em dois tipos de plantas. As que têm sementes e as que não têm sementes. Então, dentre as que têm vasos condutores, que têm o chilema, que têm o floema, ainda vai ter uma divisão, que são as plantas sem semente. Quais as plantas, como é chamada as plantas sem sementes? Que têm vasos, olha, elas têm vasos. Mas elas não têm sementes. São as pteridófritas. As com vasos condutores e com semente, elas vão ser divididas também em dois tipos. As com vasos condutores, com sementes, elas podem ser sem flores e frutos e com flores e frutos. As que têm flores e frutos, elas são chamadas de angiospermas. E as que não têm flores e nem têm frutos, são chamadas de gimnospermas. Um exemplo das gimnospermas, nós temos a araucária. E um exemplo das angiospermas, nós temos as orquídeas. Toda planta que tem flores, então temos uma variedade muito grande de plantas com flores. Então, todas as plantas que têm flores e que têm frutos, elas são chamadas de angiospermas. E é a classe de plantas com o maior número e com a maior diversidade. Nós vamos agora estudar cada uma individualmente, estudar as características de cada uma. das briófitas, piteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Bem, agora nós vamos falar das briófitas. Quais as principais características das briófitas? Primeiro, elas dependem de água para se reproduzirem. Por isso que elas vivem em ambiente úmido, próximo à água, porque sem a água, ela não consegue sobreviver. Mas não no sentido de que a planta depende da água, ela não consegue sobreviver porque ela não consegue se reproduzir também. Então, não apresenta vasos condutores, como eu já havia falado anteriormente. Elas são plantas de pequeno poste. Nós temos como exemplo os musgos. Então, eles, como são muito pequenos, não apresentam vasos condutores. As suas, os nutrientes, as substâncias, elas são transportadas através das células, viu? Via célula. Porque você pode perguntar, professor, mas se não apresentava vasos condutores, como é que ia ser? Como é que a raiz, o que é absorvido? Os nutrientes, como é que passa para a planta? Através das células, de célula a célula. Elas possuem também gametas masculinos e femininos. Os gametas masculinos são chamados de anterozoides e os femininos são chamados de oósfera. Oósfera é gameta feminino, anterozoide é gametas masculinos. E ela vai possuir também duas fases. Uma fase chamada de esporófito, que é o momento em que são produzidos os esporos. E a fase chamada de gametófito, que é o momento em que são produzidos os gametas. Tanto masculino como feminino. Como eu falei para vocês, ela é de pequeno porte, então ela não tem nem raiz, nem caule e nem folha. Mas ela vai ter estruturas que são parecidas com essas estruturas, raiz caule e folha. Que são os filoides, que vão fazer a mesma função da folha. O cauloide, que vai fazer a mesma função do caule. E o risoide, que vai fazer a mesma função da caiz. Aí nós temos aqui no livro, uma imagem que eu quero que vocês vejam. Não deu para me desenhar aqui, gente, ficou muito complicado. Mas aí no livro, na página 242, nós vamos ter a imagem mais ou menos de uma briófita. Como que ela mais ou menos é. E aqui mostrando as duas fases. Essa fase, que parece uma folha, folhinhas, que é a filoide, é chamada de a fase do gametófito. E essa fase, que tem essa parte aqui com essa cápsula, é chamada de esporófito. Então, há alguns momentos na vida da briófita, o esporófito não vai existir. Mas o gametófito sempre vai existir. Na outra página, vai falar como acontece a reprodução dessas plantas. Então, observem através desse ciclo de reprodução. No número 1, nós temos... No número 1 e no número 2, nós temos a representação de duas briófitas. Uma que produz gameta masculino e outra que produz gameta feminino. Na presença da água, o gameta masculino, que é chamado de anterozoide, através da água, ele segue até uma planta que tem gametas feminino. Esse gameta masculino vai se unir com o gameta feminino e vai fecundar. Produzindo um zigoto, que está aí na figura 4. Esse zigoto vai se desenvolver e produzir um embrião. Esse embrião vai crescer, vai se desenvolver, até se tornar em um gametófito. Esse gametófito vai passar por outra fase, que é a fase onde ele vai produzir a parte do esporófito, que é onde produz os esporos. Os esporos são lançados na terra e surgem aí novamente novas briófitas. E assim acontece o ciclo de reprodução das briófitas. Bem, as pteridófitas eu coloquei aqui do lado para que vocês possam fazer a diferença de uma para a outra. Bem, elas também dependem de água para se reproduzirem, assim como as briófitas. As pteridófitas já apresentam os vasos condutores. Lembra quais são os vasos? Chilema e floema. Então, já é uma diferença que há entre as briófitas e as pteridófitas. Bem, elas também, as pteridófitas, elas vão ter os dois gametas que eu falei anteriormente com relação às briófitas. Ela tem o gameta chamado anterozoide e o gameta chamado osfera. Osfera, o anterozoide é o gameta masculino e a osfera é o gameta feminino. Ela também vai ter as duas fases. A fase chamada de esporófito e a fase chamada de gametófito. E, diferentemente das briófitas, elas já terão folhas, caule e raízes bem definidas. Porque as pteridófitas, elas já têm, elas já são de um porte um pouco maior, elas já são maiores. E, no momento que elas, que as suas folhas produzem o soro, é o momento em que ela, que pode acontecer a reprodução assexuada. Vocês podem, até quem tiver em casa, uma planta de samambaia, pega uma folha de samambaia e vai observando. Que haverá um momento, uma fase na vida da samambaia, em que a folha da samambaia vai estar cheia de bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas são os suros. A reprodução, vejam aí no livro, meninos, na página 245. A reprodução da pteridófita é muito parecida com a reprodução das briófitas. Do mesmo jeito, uma planta vai produzir os gametas masculinos, a outra planta vai produzir o gameta feminino. E aí, através da água, na presença de água, o gameta vai seguir para a osfera. E aí vai acontecer a fecundação. E, acontecendo a fecundação, vai acontecer o desenvolvimento daquela planta. Certo? Muito parecido com as briófitas. Bem, agora nós vamos falar das gimnospermas. Vamos ver a diferença entre as gimnospermas e as briófitas e pteridófitas. Bem, as gimnospermas, elas já são caracterizadas porque elas têm vasos condutores, assim como as pteridófitas. Mas as briófitas não têm. Os vasos condutores são de chilenio e floema. Elas também têm folhas, caule e raiz, assim como as pteridófitas. Mas há uma diferença agora. As gimnospermas, elas não dependem de água para reprodução. Lembra que eu falei que as briófitas e as pteridófitas, elas dependiam de água para se reproduzir? Já as gimnospermas não. Elas vão se reproduzir em qualquer ambiente. Já é uma vantagem. Nas gimnospermas também há a formação do grão de pólen e das sementes. O grão de pólen é onde estão os gametas, são os gametas masculinos. Esses gametas masculinos e também os gametas femininos, são produzidos nos estróbulos, que são folhas modificadas. Existem os estróbulos masculinos, que vão produzir o grão de pólen e existem os estróbulos femininos, que vão produzir o óvulo, onde está a ósfera, que é o gameta feminino. Na reprodução, o grão de pólen vai penetrar o óvulo, onde está a ósfera e dentro do óvulo vai acontecer a fecundação e a reprodução de um novo indivíduo. Uma vantagem também, no caso das gimnospermas, é que o grão de pólen vai se espalhar através do vento e também através de animais. E quando for produzido a semente, o embrião vai ficar dentro da semente e essa semente pode se espalhar. Então, com isso, há uma diversidade bem maior de gimnospermas. E nós vamos ver aqui no livro, como acontece a reprodução das gimnospermas. Lá na página 248, nós vamos ver também um ciclo, mostrando como acontece a reprodução delas. Vocês vão observar no ponto 1, que vai existir aqui, ele vai mostrar a reprodução da araucária. E aqui eles vão mostrar duas araucárias, uma que produz gameta feminina e uma que produz gameta masculina. Então, através do vento, dos animais, o grão de pólen da araucária masculina vai passar para o óvulo, onde está a ósfera da planta feminina. Dentro do óvulo vai acontecer a fecundação, vai acontecer o desenvolvimento do embrião e o embrião vai se desenvolver dentro da semente. Ele vai ficar protegido na semente e essa semente vai ser dispersa. Aonde ela encontrar um lugar que seja adequado para a sua reprodução, para o seu desenvolvimento, ela vai se desenvolver, certo? É como as sementes que nós atualmente conhecemos. Elas precisam de um lugar adequado para que ela possa se desenvolver. Então, basicamente, a diferença entre as gminospermas e as que nós estudamos anteriormente, as briófitas e as pteridófitas, vai ser a não dependência de água para a reprodução e a formação do grão de pólen da semente. E a dependência agora vai ser de animais e de vento para espalhar o grão de pólen e ocorrer assim a fecundação, a multiplicação. Tá certo? Então, rapidinho aí vocês viram as três classes de plantas. Briófitas, pteridófitas e gminospermas. Na próxima aula, nós vamos estudar as angiospermas. Hoje a gente encerra. Fica para casa o exercício que está na página 249 e 250. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no grupo. Podem colocar agora, podem colocar daqui a pouco. Eu vou estar à disposição de vocês. E não esqueçam o nosso trabalho do meio ambiente. E que vocês tenham uma boa semana. Que Deus abençoe. E que logo, logo possamos estar juntos. Certo? Um cheiro no coração. Tchau. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.